Ae carai, vai embora Vamo embora Oaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Brincadeira, brincadeira, brincadeira Por favor pelo amor de Deus Brincadeira meu Fala luquinha, boa noite galera Eu escutei, você pode me curar Eu não me importo Eu posso também, pode me curar também Eu vou de baixo Eu vou de jasmine Eu quero uma skin nova por baixo Eu quero skin de árvore por baixo Nossa, eu tô aqui Aí, vou te falar um negócio Deu uma vibração aqui estranhona na perna Que eu nunca senti antes Porra Caralho, mano Mas não foi bad não, mano Um brother tá em cima de você Mas não foi bad não, velho Foi de boa Aqui, porra, atrás de tudo Caralho, velho Caralho, alguém falou isso Vamos, Damiani, com essa mulata gostosa Só Jasmine Valeu, valeu pelo shield aí Porra, Damiani, mó miserável Deu um shield de 25 aqui, mano Toma no cu, velho Pô, amigo, é o que eu posso fazer por você hoje Ah, eu queria ir de mercy, mas deixa, vai Toma, valente Ele tá aqui Porra, aí sim Ô, ô, aí, quem é? Vocês que estão mais viciados aí Vocês que estão... Aí Ô, caralho Pode ser? Pode ser, pode ser Vocês que estão mais viciados, mano Mano, quando o bonequinho tá em chama ali do lado é o que, mano? É que ele tá... Ahn... É que ele tá assado, é que ele tá assado Assador é foda É embaixo da sua vida tem a barrinha aqui, hein, gente Na moral, eu queria que o tiro desse meta atravessasse a parede Da hora Ai, não deu não, hein, gorilão Ai, gorilão na bola azul Deu ruim pra tua, hein Caralho, moleque Ele tá com quem? O cara tá com a... Troquei aqui, gostininho Boa, caralho É funk, viado Caralho, eu não vi ninguém até agora Claro, né, matei tudo Caralho Eu deixei seis sentinelas já Nossa, velho, fiz aí Fiz um estrago aí, mano Fiz um vralzinho Fiz um vralzinho Cadê o estéreo pra jogar com a gente pra fechar o time, mano? Ô, estéreo Oi É assim mesmo, véi Aí, melhor personificação do estéreo até hoje Nossa, eu tô bem ruim Teleportador criado por Damienizando, o rei da... Caralho Você tinha de ouro, né, amigo? É assim que me chamam Ai, 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 ai Ô, caralho Ai, ai, tem um sniper ali em cima Ai, ai, tem um sniper ali em cima Ai, ai Vamos segurando, caralho Mata o macaco Morre, macaco Corre, soldado de merda Soldadinho de merda Caralho, moleque, caralho, meu Puta que pariu, morreu, porque é malandro Ali Aí, na moral Caralho, é saúde aí É um cara lá do outro lado, mano Mas vão me rabar por trás aqui Vai dar a volta Ai, por trás, por trás, por trás, por trás, por trás É, eu tô ligado Quem tá com o escudo aí Puta aí, uta pra mim Uta pra mim Que eu tô... 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 Tô de olho Caralho, velho Não consigo fazer nada Ô, caralho Cara, esse jogo deve ser muito foda Vai tomar no cu, mano Vou baixar agora Ah, mano, o macaco me rabou, mano O macaco me rabou aqui, velho Porra É, mano O gorilão tacou Olha aqui o pinto batomzinho Puta que pariu, mano Perdemos, né Perdemos, caralho Perdemos, vai, volta lá, volta lá, volta lá Conseguimos, conseguimos Vai dar sim, vai dar sim Já deu, já deu, já deu Acredita Ih, é nosso? É nosso? Nossa, reviveram todo mundo Fudeu Fudeu Pegaram? Pegaram, pegaram Pô, peguei o macacão Mas tomei no cu O Klaus me matou aqui Vai que tá É uma aposta Como é que é? Saiu Boa 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 Lindo Cara, que da hora O gorilão, velho Ah, mano Porra aí Os caras tacaram aqui o negocão Vamo Eu sou obrigado aí de Reaper pra caçar alma de um em um Caralho Esse gordão parece muito o Pudin do Dota Nossa, velho Esse cara é muito escroto, velho Ele é o Pudin do Dota Nossa, matei todo mundo Ah, tinha mais um Tanto que o nome dele é Pudinzinho Ele é um Pudin? Eu gosto de Pudin Caralho, mano Me rushou aqui o Cowboy Por que que você não joga, Jabuti? Eu tô com medo de achar onde tá minha Beryl Até o Cowboy Boa Volta, Dami 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 Mano, cadê esses caras aqui, velho? Não tem portal não? Ah, fodeu Não tem portal não tem portal Não tem portal não tem portal É sempre útil, né? Ah, mas é que eu tô de Reaper agora pra atacar Tá meio foda de fazer esse corte Bebeu Curou, te amo. Ah, mano, vai tomar no cu esse cowboy, mano. Puta que pariu. Nice, nice, nice. Mata... Caralho. Fala que ele tá me vendo lá. O cowboy tá dando a volta aí toda hora, hein, mano. Macryl. Porra, Macryl. Macryl me matou. Cara, o Macryl tá com a Mercy dando suporte pra ele, tá? Tem o Hanzo lá em cima, hein. Tá chato, tá chato. Traz, 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 traz. Meu ult tá carregado, meu ult tá carregado. Eu também, eu vou tacar, eu vou chegar ali no... O ult só é bom quando a galera tá perto. Eu betonet? Eu guardo aqui. Caralho, eu escutei um cara a cara aí. Ah, vai tomar no cu, Otavo. Eu tavo lá. Tabo lá? Aí, eu tinha um amigo, mano, que ele falava o português mais certo possível, né. Aí, mas ele mandou assim, Pô, cara, eu tavo lá, velho. Eu vi, eu tavo lá, gente. Porra, mano, deixa de ser burro, né, eu tavo. Aí, ele, tá bom, eu estavo lá. Eu tavo lá, burrão. Eu tavo. Porra, velho. Que isso, velho. Ah, susto. Vamo, Gordox. Agora que vem. E aí, é esse aqui do Gordox, sabia? 60 segundos, minuto. É verdade, ele joga logo aqui. Aê! 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 Tá, tá fudendo o meu killstreak aqui. Vicia. Não, não. Não, vicia. É tipo, esse jogo é tipo, é tipo crack. Eu, eu tenho, eu posso ter certeza que não vicia? Pode ter, absoluta. Aê! 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 Galera, vai chegar no ponto de controle. Baixa sem medo. 20 segundos. Vai, tomou aqui, tomou aqui. 15 segundos e um sonho, Lanzoca. Vai. Só vai. 1 win in 15 seconds. Minha moral. Ah, não, mano. Vai até fazer balé se a gente ganhar, hein. Eu cumpriu o dedinho. Vai lá, velho. Caralho, esse engraçado. Ah! Morre todo mundo, porra! Caralho, mano. Olha a Tracy aí atrás, galera. Atrás de vocês aí, a Tracy, mano. Caralho! Aí, porra, boa. Até, porra! Nice! Stunk é o meu saco que tá stunked aí, mano. Ganhamos essa porra. Aí, boa. Foi quando ele reviveu todo mundo lá no primeiro ponto. É, né. Aí, ó. Caralho, mano. A gente não tem uma dessa aí, né? Onde é que a gente compra uma dessa aí? Oh, raguacininho! E aí, pra quem a gente dá? Não, não, não. Eu vou dar pro plástico. Eu vou dar pro plástico. Não, não, não. Essa punha é uma boa vaca, né? Heróis nunca morrem. Então não revive ninguém, gente. É, não. Morre ao caralho. Tá revivendo por quê? Tá vivo? Vaca! Gente, tem que ter respeito, ó. Eu vou dar pro plástico. E aí, ó. E aí, ó. Não vai me dar pro plástico.